Bom dia galera, Vitão aí na direção, com frio Vitor? Nossa, tô congelando. Esfriou aqui galera do céu, pensa num frio, tá gelado hoje hein. Tamo aqui na saída de ré, então pessoal na saída de ré a gente tem que ir cuidando bem retrovisores pra medir a passagem do carro, vem mais pra direita Vitor. Nossa, a saída sempre vai ser mais próxima aqui dessa coluna da direita. Como a gente vai sair por baixo lá galera, então a gente tem que beirar mais esse portão aqui tá, essa coluna aqui. Aí pode alinhar e vem retão só. É só não esquecer da paradinha antes do portão né, pra chegar próximo da calçada do portão e fazer a paradinha né. Agora a gente vai cuidando dos dois lados e aqui a gente só vem de controle de freio e embreagem pessoal, mas esse dia não precisa acelerar o carro e tal, soltar toda a embreagem. Aí vem medindo a passagem, setinha pra direita. Aí aqui a gente vai parar de novo ó, aqui vem carro. E aqui a gente já pode girar o volante todo pra direita ó. Isso, pode vir direto. Aí primeira marcha, inverte tudo, já vai soltando e fazendo a manobra. Olha o retrovisor, seto pra esquerda. Partiu. Aí agora você sai da direita né então. Terçoa aí pessoal, friozinho. Esquece da setinha. Partiu o trânsito, vamos ver o que tu nos aguarda hoje né Vitor. Cada dia um aluno. Pessoal, então nessa aula a gente vai falar um pouquinho também de troca de marcha aqui. Que teve uns inscritos aí pedindo pra falar sobre troca de marcha de segunda pra terceira. Então a gente vai falando tá. Aqui a gente tem um obstáculo a frente, sinaliza o retrovisor. Não precisa sair muito né, porque sempre vai ter carro vindo do lado. Isso, tô comendo o trânsito aqui galera ó, o carro vindo do lado então. Sinal fechou. A gente vai parar de terceirinha que o carro aguenta chegar né. Parou, já volta pra primeira. Vamos ver os pedais ali do Vitor. Ali tá freio embreagem tá. Porque... Sinal fechado. Tem gente que para no sinal e deixa no neutro tá pessoal. Mas pra quem tá prendendo igual eu falo é mais complicado deixar no neutro né. Porque daí a hora que abre tem que pôr primeiro e já fazer aquela saída rápida. Onde complica pra quem tá prendendo né. Demora mais né. Demora mais, quem tá prendendo é difícil fazer essa saída rápida pessoal. Então... Não tenha pressa porque... Quem tá iniciando tem que ir no tempo de vocês tá. Não pode acelerar o processo aí. Porque... Vai dar ruim né. Vai. Vai acelerar a sua mente. Você vai querer sair rápido. Vai soltar a embreagem rápido. E o carro vai acontecer o que? Vai morrer. Vai morrer. Tá então como a gente vai falar um pouquinho de troca de marcha. Então... O Vitor tá de primeira. A gente vai arrancar na descida tá. Descida é aquela saída mais prática de fazer. É só tirar o pé do freio ó. Passou pro acelerador e vem liberando a embreagem ó. Liberou a embreagem. Já tá em movimento. Uma aceleradinha que ele der o carro já pediu a segunda ó. Mais ou menos 20 por hora ele vai gritar o motorzinho. Vai dar aquela choradinha ó. Já chorou pra terceira. Então a terceira marcha vai acontecer mais ou menos em 30, 35 ali tá. É uma velocidade que o motor já começa a gritar. Quando ele dá 30 por hora mais ou menos ele já vai tá em 3 mil giros. Que é aquele ponteiro da esquerda lá pessoal tá. O ponteirinho da esquerda é o contagiro do carro tá. Então de dois e meio a 3 mil giros já pode acontecer a troca de marcha. Fica uma rotação boa. Agora a gente vai começar a subir ó. Faixa do meio. Olha o carrinho cortando sem seta. Então. Aqui ó. A gente já vai ter que reduzir segundo ó. E soltando a embreagem e acelerando ó. Calibrou a embreagem. Vai calibrar o que? É estabelecer o carro. Deixar o pézinho no meio. O inscrito também perguntou galera sobre... Ele pegou a BR pela primeira vez né. E nas trocas de marcha o carro acontecia o que? Dava tranco. Agora o Victor fez um tranquinho. É. Por que? Faltou um pouco mais de rotação aqui. Pra passar a terceira na subida. E estabilizar o meio da embreagem. O Victor só veio trazendo e solto rápido o final. Quando eu solto rápido o final galera. O carro dá aquele tranquinho. Dá aquele solavanco. Por que? Porque eu tenho que fazer a compensação ali no meio do pedal. Que é o que? A hora que chega no ponto da embreagem eu tenho que dar um tempinho. Vem. Traz até o meio. Dá aquela seguradinha. Conta ali um dois três. E solta o final. É tudo tipo assim. Meio que ágil né. Mas não com tudo né. Não tão ágil. Se for tão ágil. Muito rápido o carro vai solavancar. Ele vai dar tranco. Arranco né. É isso que provoca o arranco aí. Os trancos na troca de marcha tá. Se tiver com pouca rotação também. Para passar para a próxima marcha vai ajudar né. Pouca ou muita rotação né. Se você não calibrar bem a hora de soltar o pé da embreagem ali. Ele vai dar tranco tá. Então daqui para frente a gente vai trocar de faixa né. Vamos fazer faixa da direita. Certo. Olha o retrovisor né. Usar uma seta. E agora seguimos reto. Estamos de terceira marcha por enquanto. A gente vai virar a próxima direita. O sinal já fechou. Estamos de terceira marcha. E o carro aguenta chegar de terceira galera. Então vamos chegar de terceira ó. Ah mas e se eu reduzir segunda? Sem problema. Pode reduzir. Então aqui ó. A gente já parou. O Vitor já voltou para primeiro automático. Então. Seta. Então aqui ó. O Vitor tá hoje em décima quarta aula né. Vamos concluir hoje décima quinta aula do Vitor. Ele tá fazendo duas seguidas. Então décima quarta e décima quinta. Então o Vitor aqui galera né. Basicamente ele já tá tudo no automático. Ele já tá fazendo por conta. Não precisa ficar falando mais o que ele tem que fazer. Só alguma coisinha que a gente vai ajustando ainda né Vitor. Coisinha aí que a gente vai ajustando. Mas ele tá indo bem tá. E aqui como a gente vai sair ó. Essa faixinha aqui é bem apertada. A gente vai sair dividindo com outro carro da esquerda aqui ó. Então a gente tem que sair bem fechadinho aqui né. Então vamos pegar o controle de embreagem do Vitor nessa saída. Aqui é tipo achar o ponto da embreagem galera. Parar o pé lá no ponto. Tirar o pé do freio ó. Se não abriu. Passou pro acelerador. Deixou o pé estabilizando a saída ó. Vai acelerar. Passar a segunda. Quer ver? O Vitor. Baixar o quebra só Vitor. Consegue? Se bem que agora o sol só bateu de frente agora. Talvez. Pra desarmar a seta. O motorzinho galera. Já tá gritando né. Já deu 30 por hora e deu. 2,5 na rotação. Mas ele já pediu a terceira. Então aqui ó. Na reta e descida o carro pede a marcha mais rápido. Então a gente vai falar bastante troca de marcha nessa aula aqui. E temos o sinal ali que já vai fechar. A gente vai pegar ele fechando ó. Fechou. Então daqui lá ó. O Vitor tá só no freio ó. Só no freio. A hora que chegar próximo da parada né. Ele vai afundar toda a embreagem. Todinha ó. Próxima parada ó. Parou ó. No automático ele já voltou pra primeiro tá. E esse horário aqui das 8 horas. 8 horas pessoal. Já é meio que um horário também de pico né. Já. Galera indo pro trampo. Tem gente que entra 8 e meia. 9 horas. Então já pega esse. Tem gente que entra 7 e meia. Então das 7 pra frente aí. Já pega bastante movimento. E agora nossa saída. É na descida tá. E daí tipo. Segunda marcha galera. É gente a perna. Quando for puxar a segunda. Você passa ela raspando a perna. Não deixa ir pro meio. Aqui ó. Pegar os pedais do Victor primeiro na arrancada. Descida a hora que abrir o sinal. Ele vai tirar o freio primeiro ó. Ó. Tirou o freio. Vem trazendo a embreagem. Fazendo o carro andar. Não pode soltar de uma vez também. Porque senão o carro pula né. Ou morre. Olha lá. Segundinha raspando na perna. Liberou a embreagem. Estabilizou o carro. Tá bom. O motorzinho gritou. A terceira marcha é aquela que eu solto ela no meio. Mesmo que eu levar que nem o Victor. Ele levou segurando o câmbio né. Com a mão inteira no câmbio. Sem dar aquela espalmadinha. Mas ele já tá sabendo o movimento que o câmbio faz. Tá pessoal. Ó. Pra quem não sabe. Tá iniciando. A aula aí. É mais fácil você errar. Da segunda pra terceira. Segurando o câmbio tá. Então quem tá errando essa marcha. Porque ó. Carro cortando ó. Tá vendo como que é galera. É isso aí que a gente vive no dia a dia. É. Então ó. Vai levar a terceira. Dá uma espalmadinha. Abre a mão. Não segura o câmbio. Solta no neutro. E empurra pra frente tá. Se você segurar. A probabilidade de errar essa marcha é maior né Vitor. No começo você errava bastante né. Agora já pegou. O sinal vai fechar. Vai ter que parar. Então vai lá de freio. Por último a embreagem. E paramos de terceira galera. O carro aguenta chegar. Tranquilo. Posso parar de terceira tá. Tem estados aí que cobra que reduz a marcha. Então. Se o seu estado cobra que você reduz a marcha. Você vai ter que reduzir segunda tá. Como que eu vou reduzir segunda. Freio o carro primeiro. Que o segredo da redução é primeiro freio né Vitor. Uhum. Primeiro freio. Baixa na velocidade mais ou menos da marcha. Que é. Mais ou menos vinte por hora. De vinte e cinco a vinte ali. Você já pode baixar a segunda. O processo de soltar a embreagem é o mesmo. Solta até o meio. Segura um pouquinho. Solta devagar o final tá. Tem que estabilizar o carro. Eu tô lá quase quarenta. Trinta por hora. Eu reduzo a marcha e já solto a embreagem com tudo. Que que acontece com o carro. Vai dar um tranquinho aí hein. Vai dar um tranquinho ou um trancão. Depende da velocidade que você tiver tá. Às vezes o Joel também galera. Que ele me perguntou aí. Que ele foi dirigir na rodovia pela primeira vez. Um abraço Joel aí. Tem um inscrito aí que falou pra mim falar de troca de marcha também. É. Agradecer os comentários aí da galera aí. Tem galera comentando aí que tipo. Meu instrutor não tem paciência né. Tô desanimado. Tô desanimado. Mas galera. Se for possível. Peço pra trocar de estrutura aí tá. E aí os comentários aí são os melhores que tem né. A galera que assiste o canal e lê aí. Às vezes eu leio o comentário. Não dá tempo de eu responder agora. Mas na hora que der eu volto lá e respondo. Já deixo a curtida no comentário. Que eu gosto de ler e responder. Mas às vezes não dá tempo né. E. Agradecer aí mesmo tá galera. De coração os comentários. Quem segue o canal aí. Tamo junto né Victor. Sim. Agradecer os alunos também. Que. Topa gravar a aula né. Que essa aula que nem. É. Ajuda o aluno. E ajuda quem tá aprendendo também. Quem tá iniciando aulas aí. Faixa da direita tá Victor. Certo. E vem. Tem uma bike. Tem que passar um metro e meio longe da bike. E como que tá a esquerda aí. Sinaliza aí. Vamos abrir aqui. A distância de segurança da bike aí pessoal. Isso aí. Agora a gente vai manter. Faixa do meio tá. Vai abrir três faixas de rolamento. Dá uma piscadinha na seta pra baixo. Pra indicar que você vai ficar no meio. Aí. Usar uma seta. Aqui. Essa piscadinha de seta. Porque quem vem atrás. Não respeita pessoal. Então. Pelo menos. A gente indicando. Pode ser que. A pessoa né. Se liga né. Pode seguir. Bora. Tá livre a rotatória aqui galera. Então aqui a gente já pratica. Como se fosse no dia a dia. Segunda saída direita. Porque. Conhecendo. Conhecendo. Conhecendo o trânsito de Londrina. A gente já fica meio ó. Precavido né. Que tipo assim. Na rotatória de quem que é a preferência Vitor. É de quem já tá nela. De quem já tá nela circulando né. Então. Se não tem ninguém circulando. No nosso dia a dia. A gente vai reduzir marcha e entrar certo. Isso aí. E no exame vai fazer o que. Parar em todos os pares. Parar em todos os pares. Na rotatória é um pare. Ah não tá vindo ninguém. Tem que fazer o que Vitor? Parar do mesmo jeito. Parar do mesmo jeito tá. Então aqui a gente treina pro dia a dia. Mas eu já deixo bem claro pro aluno pessoal. Que. Rotatória. Antes de entrar tem a parada. Se for no seu exame. Tem que parar tá. Não vai entrar direto não. Que você vai aprovar. Mas aqui como a gente tá no trânsito. E vivendo dia a dia. A gente já sabe como que é. O que pode acontecer ali. Se a gente. Parar com a rotatória livre né. Que pode vir um doido. Bater atrás. Olha pra rotatória tá livre. Ele entra com tudo. E o carro da autoescola parado. Vai entrar na traseira né. Então pra evitar isso aí. A gente já vai. Meio que. Solta melhor devagar e acelera ó. Tive que reduzir primeiro aqui. Porque o Vitor segurou demais o carro galera. Né. A segunda ali eu posso passar né. De segunda na lombada. Mas. Eu tenho que me atentar ali. Não posso deixar o carro parar muito. Ele segurou demais ali. E é meio que subindo ainda. E ali o carro provavelmente poderia apagar. Então pra não acontecer. Tinha carro atrás. Eu já. Reduzia primeiro. E já. Resolvemos o problema aí né Vitor. Então se o carro for caia abaixo de 10 pessoal. Tem que reduzir primeiro na lombada tá. E aqui meus pés aqui fica ó. De lado descansando. Enquanto o Vitor trabalha ali ó. Se vira nos 30 né Vitor. Então aqui a gente vai pegar mais uma saída do Vitor. No sinal ó. Sinal fechado. Mas. Preces abrir. Na hora que estiver perto de abrir. O Vitor vai achar o ponto da embreagem né. Perceba ali que ele vai achar o ponto pessoal. Vai deixar o pé na embreagem tá. O segredo da saída é essa tá. Na hora que. O carro da frente andar ali ó. Vamos observar bem o pé do Vitor ali ó. Abriu o sinal. O carro da frente andou. Ele tirou o pé do freio. Ó. O pé da embreagem ficou ó. Esse que é o segredo. Deixar o pé estabilizando a saída do carro. Não é o carro começar a movimentar e se largar a embreagem. Largou a embreagem o carro vai apagar né. Ou vai sair no galope. Ou se tiver muita rotação vai sair cantando pneu. Então pode acontecer três situações aí. Cantar pneu. Sair galopando. Ou apagar tá. Então. A hora que vai sair com o carro. Achou o ponto. Deixa o pé lá na embreagem. Estabilizando a saída. Não solta todo. Deixa o pé. Até o carro andar aí uns dois metros. A frente aí. Você pode liberar a embreagem. Aí. Parada de novo na descida. Estamos de terceira. Vitor só no freio. Por último. Por último. A embreagem lá. Pessoal. Essa é a regra para vocês que estão. Na auto escola. Aprendendo. Quando a marcha der uma enroscadinha. Vitor. Deixa no neutro. Põe no neutro. Não. Neutro. Aí. Agora pisa na embreagem. A embreagem. Engata. Olha aí. O Vitor tentou. Soltar a embreagem. Que a marcha ali no meio. Não estava engrenada. Mas estava em falso. A hora que ele soltou a embreagem. A marcha pulou. Escapou. Então. Nessa situação. A marcha enroscou. O que eu faço? Desengato o carro. Põe no neutro. E já. Solto. E piso na embreagem. E engato de novo. Pessoal. Então. Ficamos por aqui esse vídeo. Um pouquinho da aula do Vitor no trânsito. Viemos falando de troca de marcha aí. Confere o vídeo até o final. Para quem. Quer saber um pouquinho de marcha. Controle de pedais no trânsito aí. Valeu Vitor. Tamo junto. E até a próxima aula pessoal. Segue o vídeo até o final.